Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Diz outro café na cama, faltaria um chique em caras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esposo viraria um quadro monarista Com você tudo fica tão leve que até te levo Pra garupa da bicicleta, um preto não tem cor A vida tem mais um pouco, pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado se acerta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, igual que você chegou Pra soar Só o que dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só o que dizer que quando a energia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo Na garupa da bicicleta O preto não tem cor, a vida tem mais um pouco, pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado se acerta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, igual que você chegou Pra soar O que dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só o que dizer que quando a energia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci O que dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só o que dizer que quando a energia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Tchau.